Meu nome é Matheus Dantas, eu sou de Sorocaba, São Paulo. Muitas pessoas moram por poder, Muitas pessoas moram só para jogar o jogo. Muitas pessoas moram por coisas físicas, Se eu fosse comido, Muitas pessoas queriam tudo, Mas eu não quero nada de tudo, Se eu fosse com você, Baby, Se eu fosse com você, Baby, Muitas pessoas queriam diamantes, Muitas pessoas queriam tudo, Mas tudo significa nada, Se eu fosse com você. Muitas pessoas procuram por um fonte, Muitas pessoas precisam, Muitas pessoas precisam, Muitas pessoas precisam, Muitas pessoas queriam tudo, Mas eu não quero nada de tudo, Se eu fosse com você, Baby, Se eu fosse com você, Baby, Muitas pessoas queriam diamantes, Muitas pessoas queriam tudo, Mas tudo significa nada, Se eu fosse com você, Muitas pessoas queriam tudo, Mas eu não quero nada de tudo, Se eu fosse com você, Baby, Se eu fosse com você, Baby, Muitas pessoas queriam diamantes, Muitas pessoas queriam tudo, Mas tudo significa nada, Se eu fosse com você, Baby, Obrigado.